2 milhões de inscritos. Por que se chama Aviões e Músicas se não tem músicas no canal? Como é que foi essa jornada? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente ia fazer um vídeo todo especial para comemorar os 2 milhões de inscritos, mas estávamos prevendo isso lá para o final de dezembro desse ano. E aí aconteceu que vocês adiantaram tudo e ficou bem melhor agora. Mas aí não tem um vídeo pronto. Então vai ser este vídeo aqui e mais um bônus que eu vou falar lá no final. Então segura na cadeira aí. Para comemorar, então vamos fazer uma viagem ao passado. Este foi o primeiro vídeo que apareceu a minha cara no YouTube. Esse vídeo tem 14 anos de idade. Eu nem lembro como é que foi gravado. Não tinha muito compromisso. Eu usava esses vídeos como apoio para o blog, que se chamava Aviões e Músicas. E por que tinha esse nome? Porque eu brinquei de ser DJ durante um tempinho. Porque eu sempre gostei muito de música, principalmente música eletrônica. E no blog eu fazia umas mixtapes para o pessoal baixar essas mixagens. Eu estou pensando em recuperar todo esse material que eu postei no blog e eu vou colocar o link para vocês baixarem um dia desses. Vai ficar na comunidade lá. Eu vou colocar site para baixar hoje e aí vocês vão baixando para ouvir que era legal. Como o blog já era conhecido, quando eu comecei a migrar as coisas para o YouTube, não fazia sentido mudar o nome. Concordo? Só que aqui no YouTube não pode colocar músicas conhecidas, senão o vídeo é desmonetizado por direitos autorais. Entenderam? Por isso que o nome é Aviões e Músicas, mas não tem músicas. Continuei fazendo esses vídeos de maneira descompromissada, até que um dia eu gravei o pushback de um Airbus A380. Era o primeiro voo dele para o Brasil. Isso foi lá no final de 2007. Esse vídeo que eu coloquei no blog passou a ser muito visto em fóruns de aviação, como o antigo era o virtual. E eu percebi pela primeira vez como é que as pessoas gostavam de aviação e como não havia material suficiente na internet que mostrasse de perto a aviação para as pessoas. E aí eu passei a pensar mais em determinados tipos de vídeo. A história desse pushback é interessante. O Airbus A380 pousou em Guarulhos, precisava sair de lá. E aí quando foram ver, ninguém tinha trator de pushback do tamanho e com a força necessária e com o peso necessário para empurrar aquele avião. E a única empresa que tinha era a United. Aí eles foram batê-la na United, eu atendi, era de tarde. Ele falou, a gente precisa de um trator de pushback emprestado. Eu falei, eu empresto, mas o operador tem que ir junto. E adivinha quem quer o operador? E aí quando eu comecei a fazer esse negócio, mas pensando em realmente fazer um canal, eu precisava criar uma vinhetinha. E a primeira vinheta não tinha muito a ver com nada. Era simplesmente um template. Eu não lembro agora se era do Final Cut ou se era do Sony Vegas. Eu não lembro mais. Mas aí o público começou a aumentar devagarzinho. O conteúdo ainda era meio técnico demais. Sem essa abrangência que tem hoje. Mas em algum momento eu decidi que não faria conteúdo dirigido para profissionais de aviação. E sim para os que gostariam de ser profissionais de aviação ou os passageiros em geral que tinham medo de voar. E eu vou tentar responder com o menor nível de complexidade que eu consegui. Aí em 2013 eu conheci o Ivo Duran. Um adolescente que era fã do canal e que fez a primeira vinheta para o canal usando After Effects. O logotipo ainda era antigo, as cores eram diferentes e a música era mais acelerada. Mas o bimbom já tinha aí, bem no início. Daí em 2014, com o canal crescendo mais ainda, eu pedi para o Bachian, que é um amigo, uma modernização em geral do logotipo do canal. E aí nasceu a nova versão. Mais ainda com a musiquinha antiga. Daí em 2015 eu fiz uma tentativa de mudar a trilha. E eu falhei, miseravelmente. Isso aconteceu em 2015, enquanto eu fazia um curso do 787 Miami. E aí eu passei a noite inteira buscando alguma trilha que fizesse sentido para colocar nesse movimento. E nesse, logo depois do bimbom. E aí encontrei a trilha que eu uso até hoje, que se chama Extended Reach, que ela é orquestrada. Aí eu cortei a parte que interessava e encaixava e surgiu essa abertura aí que vocês todos conhecem. E conforme eu ia conversando com vocês, eu ia aprendendo mais como me comunicar. O que vocês gostavam. E eu percebi que haviam muitas perguntas que muitos queriam fazer, mas tinham um pouco de vergonha. Porque vinha outros responder de maneira ríspida e tudo mais. Aí eu decidi criar um personagem que pudesse fazer essas perguntas, sem ser atacado. E em 11 de junho de 2015, surgiu Mano. Ainda ele não tinha a caracterização que ele foi adquirindo com o tempo. Ô Mano, o que é essa referência aí? Em julho de 2016, atingimos a incrível marca de 100 mil inscritos. E a gente comemorou com um vídeo de Draw My Life. É a minha história de vida desenhada por mim mesmo. E muita gente adorou esse vídeo. E nessa época, ainda era eu quem abri os vídeos falando, Saudações aeronáuticas. Saudações aeronáuticas. Saudações, tudo bem com vocês? Mas o canal era feito pra vocês. Então por que não ter vocês falando Saudações aeronáuticas? Aí em setembro de 2016, eu expliquei como vocês poderiam fazer para mandar os vídeos pro canal. Quem quiser, grava um vídeo com a seguinte frase. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu só não sabia que o sucesso ia ser tão grande, ao ponto de ter mais de 5 mil vídeos que nunca apareceram aqui no canal. Porque a matemática é simples. Eu faço aí 3 vídeos por semana. O ano tem 52 semanas. Isso daria 156 vídeos de Saudações por ano. Se todo mundo parar de mandar vídeo hoje pra nossa caixa postal, ainda temos vídeo para 32 anos de Saudações Aeronáuticas. É isso. Se o seu vídeo não aparecer, este é o motivo. E falando nisso, o primeiro Saudações Aeronáuticas aconteceu em 6 de setembro de 2016, já com o Mano caracterizado. Mano, Mano do céu, avião. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu só não respondia, tudo bem, nessa época. E aí eu escrevia, gravava, editava, publicava e respondia os comentários e até comecei a fazer gracinhas. Claro que tem também a definição da zoeira para a etópsis, que é engine storm or passenger swim. Mas eu era muito centralizador. Eu sentia que o Aviões e Músicas era um filho e eu não queria deixar esse filho sair debaixo da asa. Sabe como é que é? Mas para você crescer, é preciso, primeiro, sair de casa e, segundo, delegar as coisas. E eu comecei passando o que mais receava, que era a edição dos vídeos. Porque para fazer um conteúdo tão técnico em que não haja muitos erros, é preciso ter um cuidado extra. Mas claro que errar é humano. E eu poderia corrigir em outro vídeo, né? Como eu faço até hoje. Afinal, ninguém sabe tudo de aviação. Daí em 2019, atingimos a marca de um milhão de inscritos. E o Aviões e Músicas já era uma empresa. Com aluguel de um local para gravar vídeos, um estúdio, novos equipamentos, novos editores, produção, e-commerce, a Bia, que está aqui com a gente até agora. Essa foi a maneira que a gente encontrou de poder ajudar mais pessoas, oferecendo emprego e oportunidades para o máximo de gente que a gente consegue. Daí veio a pandemia de 2020. A gente mudou de local. Ao invés de demitir funcionários, a gente absorveu esse golpe da pandemia e contratamos mais, para ajudar mais gente. Mas nem tudo foram flores, viu? A gente investiu muito na série Decolalito. E a gente não teve o retorno esperado, já que ela foi lançada numa época de mudança de algoritmo do YouTube, que levou todos os dias lá para baixo. Mas, como tudo na vida, não existe o arrependimento de ter feito, e são lições aprendidas e a gente segue em frente, trabalhando mais para recuperar o investimento. Hoje, com 2 milhões de inscritos, a gente tem planos para democratizar cada vez mais a aviação no Brasil. conversar cada vez mais com vocês, ajudar cada vez mais os que têm medo de voar, e contribuir cada vez mais com a sociedade. Esse é o que o Aviões e Músicas quer, o que ele imagina como meta. E para comemorar esses 2 milhões de inscritos, fiquem de olho em nossas redes sociais, porque a gente vai celebrar com uma festa, junto com o lançamento do nosso segundo livro. E hoje, às 21 horas, estará no ar aqui no canal, a série Decolalito inteira em um só vídeo para você que gosta de maratonar. Então, pega pipoca, pega lenço para chorar, pega sei lá o quê, não vai botar fralda, pode dar um pause, vai no banheiro, e assiste, completa a série Decolalito em uma tacada só. São mais ou menos 3 horas de vídeo? 3 horas de vídeo aí, maratonão, legal, é menor do que o... E o vento levou, eu acho. Você lembra o tamanho do vento levou? Eu não lembro, mas acho que é menor. Enfim, esse é o nosso vídeo aí de agradecimento pelos 2 milhões de inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, continuem no canal, e até o próximo voo. Hoje, 21 horas Decolalito completo.